Se você está procurando um imóvel, você não pode perder agora os lançamentos da Sergos. 35 anos no mercado, mais de 15 mil imóveis entregues e com novidade para você. Comprando agora, você passa a concorrer a prêmios no valor de mais de 100 milhões de reais. É isso que você ouviu. E para explicar direitinho, o Moscone está aqui. É sério, Moscone. Mas é seríssimo, Paulo. É uma promoção da Caixa Econômica Federal. É uma campanha nacional que a Caixa está fazendo. O que significa isso? Quem comprar, adquirir um dos apartamentos, esses três lançamentos que a Sergos está fazendo agora, o que acontece? É crédito associativo. Quando a pessoa assina o financiamento junto com a Caixa Econômica Federal, da compra de um apartamento de Sergos, desse crédito associativo, o que acontece? Abre-se uma cadena de poupança em nome do cliente comprador. E o que acontece? A Caixa Econômica está sorteando, para quem tem cadena de poupança, a cada mil reais, dá um número. Dá direito a um número. E esses números proporcionam um sorteio de mais de 100 milhões de reais que a Caixa Federal está fazendo. Então é Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. O que acontece? A pessoa, além de comprar um apartamento com a qualidade de Sergos, com acabamento de Sergos, e se tiver sorte, ela pode ganhar uma bolada e fica rica. Todo mês tem prêmio? Todo mês tem prêmio. Você quer ver? São exemplos que a gente vai passar para você. A gente vai começar com o Ilhas Gregas. Endereço do Ilhas Gregas. Olha, o Ilhas Gregas, na verdade, é um quarteirão inteiro, que é chamado Chácara Paradiso, tá certo? É um espaço urbano planejado, que a Sergos tem de 15 mil metros quadrados, é um quarteirão inteiro, tá certo? Serão feitos cinco lançamentos, tá certo? Totalmente independentes. O primeiro. O primeiro lançamento chama-se Ilhas Gregas, tá certo? Que fica na rua São João 194. Onde é que fica isso? Quem vem para a Avenida do CUPEC, tá certo? Vai até o maior altura do 6 mil. Quando chegar no Carrefour, ao lado do Carrefour, pode entrar à direita, que é a Avenida Senador Vitorino Freire, tá certo? O número 129 vai encontrar o stand de vendas, tá certo? Com o apartamento poder decorado. Aquele quarteirão todinho é o lançamento da Sergos. O Ilhas Gregas começa agora. Vamos falar dos apartamentos. Puxa, é maravilhoso. Além do padrão cego de qualidade, é dois dormitórios, com livre e amplo, para dois ambientes, com terraço, uma vaga de garagem. O área livre de imagem, que são 3.600 metros quadrados desse empreendimento, com apenas duas torres, Paulo. É um lazerimento, tá certo? Muito espaço. Muito espaço. O lazer é completo. Além da segurança, da qualidade de vida, que é a ideia e o mote da coisa, você tem a piscina adulta, piscina infantil, salão de festas, você tem a quadra poliesportiva, enfim, tudo o que precisa para o lazer de uma família. Tá numa região aí que... Extremamente facilitado o preço, Paulo. Vamos falar do preço, então. Vamos lá. O preço é muito baixo. Olha, lançamento como esse, a partir de 49.900 reais. A partir de 49.900. Exatamente isso. Pequena entrada. Se a pessoa tiver o fundo de garantia, ele pode optar. Ou não paga nada durante a obra, que será feita em 12 meses, ou parcelas a partir de 190. Morando pela Caixa Federal, vai pagar apenas 484 reais. Moleza. Fácil para você comprar. Apartamento decorado esperando todo mundo, certo? Isso, na Avenida Senador Vitorino Freire, 129. Informações do Ilhas Gregas, 4092-3377. Mas a gente falou para quem estava em casa que são três. São três. Tem mais um maravilhoso, que é o Reserva Atlântica. Reserva Atlântica, que já é sucesso de vendas. Já é sucesso de vendas. Já é sucesso de vendas. São três torres, as duas já foram vendidas. Tem a terceira torre que nós estamos vendendo agora, tá certo? E fica na Adreno Racine 65, o empreendimento, lá no Jardim Celeste na Saúde. E o apartamento modelo decorado, com o stand central de venda, nós colocamos na vida do Cursino 6.115, para facilidade. Porque as obras estão em ritmo aceleradíssimo. Nós temos que atrasar a obra, porque são dez meses, nós queremos cumprir com o cronograma, tá certo? Então, óbvio, você tem uma ideia? Você está pertinho do Simba Safari. É em frente ao Simba Safari, você tem ali o Zaguzão Rocha, o Botânico. Tem todo um verde maravilhoso, um farto comércio no entorno, escolas boas. Enfim, vale a pena, tá? Você tem que dar uma passadinha e olhar o apartamento de quantos dormitórios? São dois dormitórios, com terraço, com uma ou duas vagas de garagem, tá certo? A pessoa vai escolher. Se for duas vagas, tem que correr, porque está no finalzinho, tá certo? E é super facilitado. Por exemplo, a entrada, a partir de três parcelinhas de R$ 1.100, no Reserva Atlântica, não paga absolutamente nada durante a obra, que será feita em dez meses. Vai poupar, guarda, compra os móveis, enfim, faz o que quiser, tá certo? Certo. Morando, R$ 484,00. Novamente. Exatamente isso. Com lazer também. Com lazer, o lazer é completíssimo, o completíssimo, tá certo? Não quero esquecer essa parte. Tem a segurança, tem tudo o que eu falei, ele vale para esse aqui. Ou seja, tem quadra poliesportiva, piscina adulto, piscina infantil, salões de festas, churrasqueira, tem tudo o que precisa. Então tudo o que tem no Ilhas Gregas, acompanhando aí... E mais ainda a churrasqueira. Mais a churrasqueira, acompanhando o padrão da Sergos, tem no Reserva Atlântica. Exatamente isso, exatamente isso. Tá? E o telefone para contato é 633-193-79. Se você quer essa região, vamos repetir o endereço só mais uma vez, meus companheiros. Fica na Avenida do Cursino, 6.115. Tá, tá o sistema de vendas, e o quarteirão de trás é onde eles já te levam, você já vê o Reserva Atlântica. Muito bonito. Com obras aceleradas. Bem aceleradas, as imagens estão mostrando inclusive. Plantão todos os dias, e para informações você vai ligar no 66319... 6331. 6... 6331. 6331. 9379. E tem mais, ó, porque a gente guardou aqui mais um para você, lembrando, comprando você vai concorrer a prêmios do valor de mais de 100 milhões de reais. Torres de São Paulo fica onde? Vai ser especial, é maravilhoso. Você se lembra do Costa Marina? Totalmente vendido, sucesso de vendas. Nós estamos lançando ao lado, terreno ao lado, tá certo? É mais ou menos, não é novo. Atendendo a pedidos, na verdade. Foi basicamente atendendo a pedidos, porque foi sucesso para os de vendas, as pessoas querem, querem, querem e lançamos. Terreno de 8 mil metros quadrados, seremos apenas 5 torres, super facilitado, maravilhoso. São mesmo dois dormitórios, com vaga de garagem, com terraço, com toda essa infraestrutura que nós já conversamos com os anteriores, vale para esse, com padrão cego de qualidade. Fora de série, o lugar é maravilhoso. Fica na Avenida Amaro Cavalcante de Albuquerque 111, exatamente na divisa, Diadema, São Bernardo e São Paulo. Quem vem de São Bernardo, vem para a Avenida Tua Bom, chegou, tá certo? Vem para a Tua Bom. Quem vem por São Paulo, vem para a Agua Funda, chegou. Chegou também. É super facilitado. E o plantão de vendas fica na Avenida Prestes Maia 1930, em Diadema. Então fácil para você chegar, tudo pertinho também, você pode vir conversar com ele, está tudo, tudo pertinho de você. E também, com o padrão CERGOS. CERGOS de qualidade. Apartamentos de? Dois dormitórios com livre para dois ambientes, com terraço, com vaga de garagem e o lazer completo, como eu te falei. E continua. Piscina, quadra? Piscina adulta, piscina infantil, quadra poliesportiva, churrasqueira, todo o paisagismo que a CERGOS proficia para os clientes. Maravilhoso. E o preço? Preço a partir de R$ 49.900, Paulo. Isso não existe mais. Entradinha? Entrada super facilitada, pequena entrada. A pessoa tendo um fundo de garantia, ela pode optar. Ou pagar nada durante a obra, que será feita em 12 meses, ou ele pode pagar parcelas a partir de R$ 190, está certo? Morando, vai pagar pela Caixa Econômica Federal. Deixa eu adivinhar. R$ 484, exatamente isso. O menor que é o aluguel. Três opções da CERGOS para você. Então, preste atenção. Olha, construção é CERGOS. Empresas consorciadas aí? Aí são Camargo Ortega e Jade Consultoria. Junto aí, fazendo essa parceria com a Caixa Econômica Federal, você comprando e concorrendo a prêmios do valor. Mais de 100 milhões de prêmios, Paulo. Mais de 100 milhões de prêmios. Tá legal? Tem um telefone geral para informações? É o 63319379. Você pode ligar. CERGOS, você comprando o seu imóvel com toda a tranquilidade e ainda concorrendo a prêmios. Vem.